Eduardo Cunha disse o seguinte, avise lá Michel Temer, André, que ou nomeia você hoje líder do governo, ou hoje o PP, o PSD, o PTB, o PSC, vão indicar os deputados para a CTI. Foi assim do impeachment de Temer, foi assim que eles conseguiram a liderança do governo. É por isso que o PSB, o DEM, o PPS e parte do PMDB não está satisfeito com essa indicação. Respeitar o Brasil, está faltando vergonha na cara, a maioria desse povo que é governo provisório. Provisório, governo provisório, pois o André Moura virou líder, PSDB, DEM, PPS, PMDB, vamos fazer o seguinte agora? Com raiva, indique os deputados da CPI do Michel, porque eles conseguiram assim. Uma das maiores democracias do mundo, uma das maiores economias do mundo, o cara ganhar a liderança do governo por uma chantagem de Eduardo Cunha, folgaça, tu tá aplaudindo isso, pelo amor de Deus. Que país é esse, rapaz? Que desmoralização é essa, rapaz? E quero avisar o seu Valdir Maranhão, só vai ter meu apoio, continuar tendo, se vipre... Senhor presidente, permite um minuto? Ok, senhores deputados, vamos lá, vamos lá, por enquanto, por favor. Eu fui citado pelo nobre deputado Silvio Costa, dentro desse episódio que está ocorrendo aqui hoje. Eu queria dizer a vossa excelência que isso é um escarne. Essa Câmara conduza, se conduza para a desmoralização total e completa, tudo bem, é um problema da casa, da sua maioria. Eu não vou me submeter, como parlamentar, como cidadão, que lutei a vida inteira para ter uma história limpa, a ser comandado por uma pessoa que não tem condições de comandar coisa nenhuma, que é um papel carbono de Eduardo Cunha. Não vou me submeter a isso. O Brasil precisa ser respeitado, o Supremo está tendo uma decisão unânime, não é um eliminar do ministro. É uma decisão unânime, está sendo desrespeitada, porque um presidente que foi considerado indigno, porque não tem condições dignas de presidir a casa e de exercer o seu mandato, comando a casa, dentro da casa oficial. Mas então, deputado Silvio Costa, vossa excelência, tenha um pouco de paciência. Deputado Governador, já 30 segundos para concluir, por favor, que temos uma lista grande escrita. Não pode continuar, eu não vou submeter a isso, não vou ficar calado com isso. A casa quer se desmoralizar, se desmoralize. Mas tem que alguém gritar, como outros, tenho certeza que vão gritar. Não pode ter uma pessoa indigna, presa, comandando nesta casa, nas barbas do Supremo Tribunal, e respeitando a decisão da mais alta corte do país. Obrigado por assistir.